Fala galera, aqui quem fala é o Matheus do canal Construct Game Bom galera, hoje eu tô trazendo aqui o primeiro vídeo do canal Meu Twitter tá aqui na descrição do vídeo É só pra falar isso mesmo E eu queria, tipo, que vocês Vocês, eu sei, ninguém conhece Um youtuber novo, criando um canal mais ou menos hoje Sempre que ser youtuber E beleza É... Eu posso trazer gameplays Minecraft Algumas coisas E beleza Vocês querem negócio Se eu trago algum... Eu sei que eu não tenho inscrito Meu Twitter tá aqui Por enquanto eu só tenho Twitter Tá aqui na descrição do vídeo E também tá aqui na tela agora Construct Games 73 Meu nome é Matheus Isaac E tá ficando escuro até Eu tô gravando aqui no meu... Pera aí, deixa eu arrumar aqui o negócio Do meu Moto E Beleza galera Mas, então, se você gostou do vídeo galera Foi isso É... Então o vídeo foi isso Se você gostou do vídeo Like favorito galera Era só isso mesmo que eu vou falar Porque eu não tenho muita coisa Talvez eu faça um vídeo Mostrando o gravador meu O meu vídeo editor Que eu edito Eu não vou falar nesse vídeo ainda Mas beleza Então galera, o vídeo foi isso É... Valeu Falou e tchau galera Fui! Tchau! 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 Tchau!